Alô, alô, muito bom dia, bom dia aos amigos que estão aqui presentes, aos amigos que nos acompanham online, que prazer estar com vocês em mais um encontro de Direito Civil. E nesse encontro de hoje a gente vai cuidar de um tema muitíssimo importante que faz a diferença nas provas de Direito Civil, que é exatamente o estudo dos direitos da personalidade. No finalzinho da aula passada a gente já chegou a começar, já começamos a falar dos direitos da personalidade, já temos um conceito sobre os direitos da personalidade, que são aqueles direitos aos nossos atributos fundamentais. Se você ficou até o finalzinho da aula passada, você sabe disso muito bem, que direitos da personalidade são aqueles direitos aos nossos atributos fundamentais, como por exemplo a nossa honra, a nossa imagem, a nossa integridade física, a nossa privacidade, a nossa intimidade, dentre outros inúmeros direitos da personalidade que existem. No finalzinho da aula passada ainda lembrei a vocês que há toda uma proteção destinada aos direitos da personalidade, que se inicia lá na Constituição Federal de 88, onde você já anotou isso, lá no artigo 1º, inciso 3º, e o que que tem no artigo 1º, inciso 3º? Dignidade da pessoa humana. Só faz sentido eu me preocupar com os direitos da personalidade de uma pessoa, porque antes eu me preocupo com a dignidade dela enquanto pessoa humana que ela é. Ainda diz que dentro da Constituição Federal, lá no artigo 5º, nos incisos 5 e 10, também há uma preocupação com os direitos da personalidade. O que fez com que a gente concluísse no finalzinho da aula passada que os direitos da personalidade são antes de tudo o que? Direitos fundamentais, porque eles são mencionados lá no artigo 5º, e no artigo 5º da Constituição Federal estão os nossos direitos e garantias fundamentais. Então, direito da personalidade, antes de tudo, um direito fundamental. E aí eu encerrei a aula passada contando para vocês que o Código Civil de 2002 traz um capítulo em que ele cuida dos direitos da personalidade. Onde? A partir do artigo 11 até o artigo 21. Então, do artigo 11 até o artigo 21. Existem aqueles que dizem que, puxa, o legislador do Código Civil de 2002 perdeu uma excelente oportunidade de desmiuçar esse tema para a gente, porque o tema é muito importante. Outros vão dizer, não, está bom do jeito que está, já ajudou bastante, porque o Código Civil de 2016 não falava, era nada, sobre os direitos da personalidade. Então, enfim, o que nós temos? Nós temos essa disciplina aqui, que deve ser estudada e vários problemas vão decorrer desses artigos do Código Civil. Mas antes disso, para que a gente possa delinear justa e perfeitamente os direitos da personalidade, porque a gente tem conceito e tem exemplos, a gente precisa traçar aqui as características dos direitos da personalidade. Vamos nessa? Então, você coloca aí no seu cadernão, características, características dos direitos da personalidade. Essas características costumam ser cobradas em prova de múltipla escolha, lá logo na primeira etapa, essas características aparecem muito para a gente. Como primeira característica acerca dos direitos da personalidade? Número 1, nós podemos mencionar, os direitos da personalidade, eles são isso aqui, ó, absolutos. Anote no seu cadernão, os direitos da personalidade são absolutos. O que significa isso? Significa, anote dois pontos, significa que os direitos da personalidade, significa que os direitos da personalidade são oponíveis, 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 erga hominis, isto é, contra todos. Então, dizer que os direitos da personalidade são absolutos, significa dizer que os direitos da personalidade são oponíveis, erga hominis, essa expressão, erga hominis, todo mundo sabe que significa contra todos. Como assim, professora? Significa que você, que é titular de um direito da personalidade seu, você pode opor esse direito da personalidade seu contra toda e qualquer pessoa. Como assim, vejam, eu posso exigir que respeitem a minha honra, não apenas A, B e C, mas toda a sociedade. Todo mundo tem que respeitar a minha honra, a minha integridade física, a minha privacidade, a minha intimidade. O que seria o oposto de dizer que os direitos da personalidade são absolutos? O que seria o oposto? O oposto seria dizer que eles são relativos. Eles não são relativos, eles são absolutos. Veja, você pode anotar em observação, óbvio, os direitos obrigacionais, coloque aí dentro do número 1 em observação, os direitos obrigacionais são relativos, eles não são absolutos. Por que, professora? Por que que os direitos obrigacionais, o direito das obrigações, ele é relativo e ele não é absoluto, igual os direitos da personalidade são? Porque quando você olha ali para uma relação jurídica obrigacional, em que você tem um credor de um lado e um devedor do outro, ora, apenas o credor pode me cobrar a dívida. Não é toda a sociedade que pode me cobrar a dívida. Apenas o credor pode cobrar a dívida. Então, como o credor só pode cobrar do devedor. Então, é relativo àquela pessoa especificamente. Então, veja, enquanto que os direitos obrigacionais são relativos, os direitos da personalidade, não. Eles são absolutos, eles são oponíveis, erga homens, contra todos. Vem cá comigo para a segunda característica. Vale dizer, os direitos da personalidade são ilimitados. Ilimitados. O que significa isso? Dois pontos. Significa, significa que eles não se limitam, eles não se limitam a um rol taxativo previsto em lei. Então, os direitos da personalidade são ilimitados, porque eles não se limitam a um rol taxativo previsto em lei. Ponto. Você jamais vai encontrar no seu Código Civil um artigo que te diga, são direitos da personalidade esse, aquele e aquele outro. Não, por que não? Afinal de contas, os direitos da personalidade são ilimitados. Não há como o legislador pretender trazer um rol de quais sejam os direitos da personalidade que existem. Eles são ilimitados. Como terceira característica, você vai anotar. Número 3. Os direitos da personalidade são extra-patrimoniais. Isso mesmo. Os direitos da personalidade são extra-patrimoniais. O que significa? Dois pontos. Significa, significa que eles não apresentam. Significa que eles não apresentam um conteúdo econômico. Significa que eles não apresentam um conteúdo econômico de forma imediata. Eles não apresentam um conteúdo econômico de forma imediata. Claro. Quanto custa a minha honra? Não, ela não tem preço. Não é assim que se diz? Então perceba, essa é a grande ideia que está por trás dos direitos da personalidade. Os direitos da personalidade ocupam um espaço totalmente extra-patrimonial. E como corolário lógico dessa ideia de os direitos da personalidade serem extra-patrimoniais, como consequência dessa ideia, você vem comigo para a quarta característica. É que os direitos da personalidade, eles são intransmissíveis. Veja o que eu estou querendo te dizer. Eles são intransmissíveis exatamente porque eles são extra-patrimoniais. Mas como assim? O que significa dizer que eles são intransmissíveis? Vamos anotar? Significa, significa que eles não se transmitem, eles não se transmitem com a herança. Os direitos da personalidade são intransmissíveis. Significa que eles não se transmitem com a herança. Como assim, professora? Ora, quando eu morrer, o que eu vou deixar para o meu filho? Eu vou deixar a minha casa, eu vou deixar o meu carro, eu vou deixar o meu dinheiro, mas eu vou deixar a minha integridade física? Não. Eu vou deixar a minha privacidade, a minha intimidade para ele? Claro que não. E eu não vou transmitir esses direitos da personalidade exatamente porque os direitos da personalidade são antes de tudo o quê? Extra-patrimoniais. Então uma coisa decorre da outra. Vem comigo como quinta característica, como quinta característica, Veja que essa quinta característica também vai decorrer dessa ideia de ser extra-patrimonial o direito da personalidade. Como quinta característica, vamos anotar que os direitos da personalidade são impenhoráveis. Impenhoráveis. O que significa? Vamos anotar? Número cinco, impenhoráveis. Significa, significa que eles não se submetem, os direitos da personalidade não se submetem a qualquer tipo de constrição judicial. Significa que os direitos da personalidade não se submetem a qualquer tipo de constrição judicial. Ponto final. Como assim, professora? Não se submetem a qualquer tipo de constrição judicial. Não, é o seguinte, vamos imaginar que eu devo a alguém uma grana. E aí eu não pago. Chega o dia do vencimento, eu não pago. Esse meu credor resolve tomar uma providência. E aí ele ajuiza uma ação contra mim. E aí num belo dia chega um oficial de justiça à porta da minha casa, me dando um prazo para fazer o pagamento. E aí eu não faço o pagamento. E aí o que o oficial de justiça vai fazer? Opa, dá licença, deixa eu ver o que eu tenho aqui para eu promover a penhora. Veja que o oficial de justiça, ele vai penhorar a obra de arte que está na parede, o carro que está na garagem. Mas eu te pergunto, a minha integridade física ele vai penhorar? A minha honra ele vai penhorar? A minha privacidade ele vai penhorar? A resposta é claro que não. E é óbvio que ele não vai penhorar isso, porque isso é direito da personalidade. E os direitos da personalidade são o quê? Extra patrimoniais. Exatamente porque eles são extra patrimoniais, eles são o quê? Impenhoráveis. Não se submetem a nenhum tipo de constrição judicial. Mas vem cá mais comigo. Número seis. Sexta característica. Os direitos da personalidade são imprescritíveis. Imprescritíveis. Você vai encontrar muito essa característica nos manuais. Os direitos da personalidade são imprescritíveis. Prefiro dizer, porque aí é mais preciso terminologicamente falando, prefiro dizer que os direitos da personalidade são perpétuos. Perpétuos. Mas você pode encontrar em prova os direitos da personalidade são imprescritíveis ou são perpétuos. Está certo. Está certo. O que significa isso? Significa, imprescritíveis ou perpétuos, significa que não existe prazo. Não existe prazo para o exercício de um direito da personalidade. Não existe prazo para o exercício de um direito da personalidade. Como assim? Seria de todo absurdo a gente abrir o Código Civil e encontrar um artigo que nos dissesse o seguinte, olha, a sua honra é só pelos próximos cinco anos, viu? A sua integridade física só pelos próximos oito anos. Seria um grande absurdo. De fato, não existe prazo para eu exercitar um direito da personalidade meu. Agora, presta atenção, não confunda. Não existe prazo para eu exercitar direito da personalidade. Ok. Entretanto, imagine que uma pessoa divulgue a minha imagem sem eu ter autorizado essa divulgação. Imagem é direito da personalidade, né? Vamos imaginar que uma pessoa tenha divulgado a minha imagem sem eu ter autorizado aquilo ali. Opa, o que essa pessoa fez? Ela violou um direito da personalidade meu, certo? A partir do momento em que essa pessoa viola um direito da personalidade meu, surge pra mim um direito a ser reparada civilmente. Existe prazo para eu reclamar a devida reparação civil? Existe. Então, não confunda essas duas informações que eu te passei. A primeira informação foi de que não há prazo para eu exercitar um direito da personalidade. O Código Civil não traz um artigo, ó, sua imagem é só pelos próximos cinco anos. Não tem esse artigo no Código Civil. Ao mesmo tempo, eu estou passando uma outra informação que é a seguinte. Se, entretanto, um direito da personalidade seu tiver sido violado, e você pretende uma reparação civil e você pode pretender, aí você tem um prazo para reclamar a reparação civil. Isso é outra coisa. Anota essa observação, óbvio, no cadernão. Óbvio. Entretanto, entretanto, existe prazo, então, observação, Entretanto, existe prazo para reclamar a reparação civil, A reparação civil, em caso de violação, existe prazo para reclamar a reparação civil, em caso de violação a um direito da personalidade. Existe prazo para reclamar a reparação civil em caso de violação a um direito da personalidade. Se você quiser colocar o prazo do Código Civil aí, você pode até colocar em parênteses. Código Civil, artigo 206, parágrafo 3º, inciso 5º. Artigo 206, parágrafo 3º, inciso 5º. Que vai trazer lá um prazo de 3 anos. 3 anos para você reclamar a devida reparação civil. Artigo 206, parágrafo 3º, inciso 5º. Então, muito cuidado com a redação da prova. Existe prazo para eu exercitar direito da personalidade? Não. Existe prazo para eu reclamar reparação civil em caso de violação a um direito da personalidade? Existe. Colocada a sexta característica, você alcança neste momento a sétima e última característica acerca dos direitos da personalidade. é que os direitos da personalidade são irrenunciáveis, irrenunciáveis, ou indisponíveis. Indisponíveis. Então, os direitos da personalidade são irrenunciáveis ou indisponíveis. A denominação já fala tudo. Significa que eu não posso, eu, titular de um direito da personalidade meu. Eu não posso dispor. Eu não posso renunciar. Eu não posso abrir mão de um direito da personalidade meu. Ah, não, professora. Não. Não posso renunciar. Não posso abrir mão. Não posso dispor de direito da personalidade meu. Ah, tá bom. Ah, professora, peraí. Agora estou confusa. O quê? E o Big Brother? Por que o que acontece no Big Brother? Você tem um bando de gente ali, a pessoa está pelada com a câmera em cima dela. O que é aquilo, professora? Como é que você me diz que os direitos da personalidade são irrenunciáveis se, por exemplo, passam esses reality shows aí e estou ali para mostrar tudo e está tudo bem? Como assim? Não. O que acontece é o seguinte. Quando a gente apresenta essa característica, a gente está querendo dizer que, em regra, em regra, destaque isso no seu cadernão, em regra, os direitos da personalidade são indisponíveis. São irrenunciáveis. Só que, excepcionalmente, excepcionalmente, você vai poder dispor. Ah, é, professora? Excepcionalmente eu posso dispor? Sim. Exemplos? Quer anotar exemplo em que, excepcionalmente, você está dispondo de direito da personalidade? Quando uma pessoa se deixa filmar, olha o que está acontecendo aqui na sala agora, olha, tem uma câmera ali. Quando uma pessoa se deixa filmar, ela está cedendo temporariamente o exercício da imagem dela. Então, quando uma pessoa se deixa filmar, é uma exceção. Outra exceção, quando uma pessoa doa órgãos, doa órgãos, professora? O que isso tem a ver? Ora, não existe a integridade física, que é um direito da personalidade? Existe, professora. E não existe a possibilidade de a pessoa doar órgãos? Existe, professora. Então, quando uma pessoa doa órgãos, ela está dispondo de direito da personalidade, isso é autorizado pela lei. Então, perceba comigo que a regra é que os direitos da personalidade são indisponíveis, são irrenunciáveis. Mas, excepcionalmente, uma pessoa pode dispor, sim, de direito da personalidade. Mas, atenção, atenção. Essa disposição, você pode dispor de direito da personalidade, mas essa disposição há de encontrar limite. E sabe qual que é o grande limite? A dignidade da pessoa humana. Então, anote no cadernão. O limite, o limite para dispor de direito da personalidade, o limite para dispor de direito da personalidade, é a dignidade da pessoa humana. É a dignidade da pessoa humana. Nesse mote, eu quero que você anote dois enunciados. O enunciado número 4 e o enunciado número 139. Então, enunciados 4 e 139, ambos do CJF, Conselho da Justiça Federal. Enunciado 4 e enunciado 139. Então, veja que eles vão trazer exatamente essa ideia. Olha, você pode dispor, sim, caráter excepcional, mas cuidado. Tem um limite, o limite é a dignidade da pessoa humana. É por isso que tem autores, existem autores, que escrevem artigos para dizer que esses programas, esses reality shows, não deveriam o quê? Existir, eles não poderiam acontecer. Por quê? Porque, de fato, quando a gente está vendo aquilo ali, em muitas situações, a gente vê que aquilo ali, a pessoa está dispondo ali de um direito da personalidade dela, mas aquilo ali está ofendendo a dignidade dela. Por exemplo, me lembro, uma vez que eu liguei a televisão, estava passando o programa, o Big Brother, e aí o exemplo era, a situação era, os participantes do programa tinham que segurar uma barra de gelo, e quem segurasse por mais tempo, o último que ficasse segurando a barra de gelo, ganharia um carro. Tinha um cara maluco que ficava segurando, não, eu tenho que ganhar esse carro, e ficava ali, mal sabendo ele que, às vezes, ele ia ganhar o carro, mas depois não ia nem poder dirigir o carro, porque ele ia ter uma lesão ali gravíssima nas mãos, no corpo dele, que ele não ia conseguir levar adiante. Onde que eu estou querendo chegar? É aquela ideia de que, olha, você tem que preservar a sua dignidade. A partir do momento que você não preserva a sua dignidade, o Estado, então, vai ter que chegar para proteger a sua dignidade. Daí que, por isso que tem gente, tem autor que critica esses programas, porque, de fato, você vê ali situações em que a pessoa está... Ah, mas ela assinou um contrato com a Rede Globo, em que ela dispôs ali, deixou filmar o que quisesse ali, tudo bem, mas ela está dispondo da dignidade dela, ela não pode fazer isso. Tinha um programa que chamava No Limite, vocês se lembram desse programa? No Limite, aí a pessoa para ganhar ali o prêmio, ela se submetia a tudo, comia fezes para ganhar o prêmio, comia restos de animais, de insetos e tal, ela ia se submetendo a tudo. Até ganhar o prêmio. A pessoa que sobrevivesse, por isso, chamava No Limite. Esse programa, a primeira vez que passou, foi lá pelos idos de 2000. Aí depois ele nunca mais passou, seguraram ele durante 10 anos. Por quê? Porque o Ministério Público ajuizou uma ação civil pública para proibir a exibição do programa, exatamente com base nessa ideia, está violando a dignidade da pessoa humana. Aí, 10 anos depois, lá pelos idos de 2010, foi liberado de novo o programa, o Famigerado foi liberado. Aí passou mais uma edição, e depois disso, não sei qual foi o desenrolado caso, mas não passou novamente o programa. Então, ou seja, olha a discussão. Essa discussão poderia ser perfeitamente ampliada para o Big Brother da vida, não é mesmo? Porque é a mesma coisa. Mas aí você fala assim, ah, professor, mas por que então não proíbe o Big Brother? Ah, poderia ir econômico, tem muita gente ganhando por trás daquilo ali, e por isso não houve aí uma manifestação nesse sentido. Mas, enfim, o que você deve levar para as provas é que, ó, posso dispor? Excepcionalmente posso dispor, sim. Mas tem limite? Tem. Dignidade da pessoa humana. Muito bem. Se você compreendeu isso, onde que a gente vai chegar? Bom, qual é a disciplina dos direitos da personalidade no Código Civil mesmo? Artigo 11 até o artigo 21. Quando você se depara com esse primeiro artigo aqui, o artigo 11 do Código Civil, você vai perceber que ele traz as características dos direitos da personalidade. Características dos direitos da personalidade. Acontece que esse artigo, ele foi extremamente econômico, eu diria que ele foi miserável. Por quê? Porque ele só traz duas características. Quando ele nos diz que os direitos da personalidade são intransmissíveis, intransmissíveis e irrenunciáveis. Intransmissíveis e irrenunciáveis. A gente já sabia que os direitos da personalidade eram intransmissíveis? Sim. A gente já sabia que eles eram irrenunciáveis? Sim. Mas a doutrina chega trazendo aí várias características para que a gente possa compreender aí perfeitamente os direitos da personalidade. Muito bem. Depois que o Código Civil, no artigo 11, começa o papo sobre direitos da personalidade, trazendo somente essas duas características, o que ele faz? Ele vai para o artigo subsequente. E o artigo subsequente, o artigo 12 do Código Civil, ele traz aquilo que a gente chama de cláusula geral de tutela, cláusula geral de tutela aos direitos da personalidade. Cláusula geral de tutela aos direitos da personalidade. Cláusula geral de tutela aos direitos da personalidade. Primeira coisa que a gente tem que entender é isso aqui. O que significa cláusula geral? Veja, nós temos um código civil que está em vigor desde janeiro de 2003, em que quando ele entrou em vigor em janeiro de 2003, ele foi muito festejado. E por que ele foi festejado? Porque ele trouxe no seu texto várias cláusulas gerais. Você tem um código civil com várias cláusulas gerais. Estou aqui mencionando uma delas. Tá, mas professora, o que é cláusula geral? E por que festejar isso? Quer anotar um conceitozinho do que seja cláusula geral? Anota lá. Cláusula geral, cláusula geral é, cláusula geral é uma maneira, cláusula geral é uma maneira, intencionalmente. cláusula geral é uma maneira, intencionalmente, vaga e imprecisa de legislar. Cláusula geral é uma maneira, intencionalmente, vaga e imprecisa de legislar. Ponto. Como assim? É uma técnica legislativa. E você tem um legislador do Código Civil de 2002 que se valeu muito dessa técnica legislativa. A gente sabe que o nosso Código Civil é dividido em livros, cada livro traz ali um assunto. E geralmente no início de cada livro há ali uma cláusula geral. Um artigo que vai trazer pra gente uma informação vaga e imprecisa e aí você vai perguntar, isso é bom? É bom sim, já já você vai entender por quê. Vamos anotar no cadernão exemplos de cláusulas gerais. Exemplos que a gente encontra aí no Código Civil, já que são vários. Por exemplo, quando se começa o livro do direito de família no Código Civil, ali no artigo 1511 há uma cláusula geral. Como assim artigo 1511, professora? Porque neste artigo 1511 há a informação de que casamento é comunhão plena de vida. Casamento é comunhão plena de vida. E aí eu vou te perguntar, o que é comunhão plena de vida? O que você acha que é comunhão plena de vida? Às vezes o que é comunhão plena de vida pra você, não é comunhão plena de vida para o outro. O que é comunhão plena de vida pra mim, não é comunhão plena de vida pro outro. Então onde que a gente vai chegar? Ai, o Leslado fez bem, professora, trazendo uma redação assim, de que casamento é comunhão plena de vida, trazendo essa cláusula geral. A doutrina vai dizer que sim, sabe por quê? Porque o juiz, no caso concreto ali, ele vai ter uma maior liberdade para julgar. De modo que o código civil, ele não vai ficar velho muito rápido. Ele não vai envelhecer rapidamente. Exatamente porque ele traz cláusulas gerais. Mas você vai me dizer, professora, então o juiz vai ter uma liberdade pra decidir naquele caso concreto? Tá, professora, mas você acha que o juiz deve ter essa liberdade toda? Como é que fica isso? Isso não é perigoso? Não, não. Sabe por quê? Porque o artigo, ele se manifesta por meio de uma cláusula geral, o juiz tem ali uma liberdade, mas o juiz tá limitado. Ele tá limitado a o quê, professora? Ele tá limitado pela Constituição Federal, pelos direitos e garantias fundamentais. Então, veja, há uma liberdade pro juiz, no caso concreto, aplicar o melhor direito, mas o juiz não tá de todo livre, não. Ele tem a Constituição Federal e que ele tem que respeitar a Constituição Federal. Então, o interessante da cláusula geral, de você ter um código que tem várias cláusulas gerais, é que o código, ele não vai envelhecer rapidamente. Outra coisa que o Nelson Roosevelt fala muito bem. Essas cláusulas gerais que existem no Código Civil vão funcionar como janelas. Tem aberturas no código. E daí, professora, janelas? Nessas janelas vão entrar os valores de uma época. Os valores de uma época. Porque daqui a 20, 30 anos, comunhão plena de vida, pode ter uma outra acepção de comunhão plena de vida. Então, essa é a ideia, você ter um código que não envelheça. Então, o primeiro exemplo de cláusula geral tá lá no mundo do direito de família. Quer ver um outro exemplo de cláusula geral? Lá no mundo do direito das coisas, dos direitos reais, o 1228, parágrafo 1º, vai dizer pra gente que a propriedade tem que atender função social. Função social. A propriedade tem que atender função social. Beleza, cláusula geral. Outro exemplo de cláusula geral. 421, 421, agora no mundo dos contratos. O artigo 421 do Código Civil é mais um exemplo de cláusula geral quando ele diz que a liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social do contrato. Função social do contrato, função social da propriedade. Isso tudo chega em cláusula geral no Código Civil. Outro exemplo de cláusula geral, 927, parágrafo único, 927, PU, parágrafo único. O 927, parágrafo único, ele vai dizer o seguinte, olha, quando você pratica uma atividade de risco, você tem uma responsabilidade civil objetiva. Ah, tá, mas o que é atividade de risco? Vai ser definida no caso concreto, se aquilo é atividade de risco ou não, para impor a você responsabilidade civil objetiva. Então isso é o quê? Mais uma cláusula geral. Então você tem várias cláusulas gerais dentro do Código Civil. Vão voltar para a nossa aula? Direitos da personalidade. Tem uma cláusula geral no artigo 12, que traz a cláusula geral de tutela, de proteção aos direitos da personalidade. Quando esse artigo 12 nos informa que? Imagine que você tenha sofrido uma lesão a um direito da personalidade seu. Então olha lá, um direito da personalidade seu foi lesado. De acordo com esse artigo 12, você pode manejar uma tutela repressiva. Você pode manejar uma tutela repressiva, para reprimir aquele mal que lhe aconteceu. Ah, professora, mas e se não houve a concretização da lesão? Mas eu estou sentindo um cheiro, eu estou sentindo uma ameaça, estou sentindo o cheiro de que eu vou sofrer a lesão. Ora, o 12 também cogita. Se o que estiver havendo é tão somente uma ameaça, você também tem uma tutela, você também tem uma proteção. Claro que nesse caso não será uma tutela repressiva, pois o mal ainda não lhe aconteceu. Você quer o quê? Ah, professora, eu quero me prevenir, para que o mal não aconteça. Então nesse caso é uma tutela preventiva. Você tem aí, você faz jus a uma tutela preventiva. Então o artigo 12, ele traz uma cláusula geral de tutela aos direitos da personalidade, quando ele diz, olha, se houver uma lesão a um direito da personalidade seu, você tem uma tutela repressiva. E se o que há é tão somente uma ameaça, você tem uma tutela preventiva, para se prevenir, para que o mal não lhe ocorra. Quando você tem o artigo 12, que traz essa possibilidade de tutela preventiva, você percebe que esse artigo 12 está em plena sintonia com a nossa Constituição Federal. Como, professora? Artigo 5º, inciso 35. Por quê, professora? É que no artigo 5º, inciso 35 da nossa Constituição Federal, de 1988, há a informação de que a lei não excluirá da apreciação do poder judiciário a lesão ou a ameaça a direito. Então perceba comigo que o artigo 12, quando traz essa possibilidade, está em sintonia com o inciso 35 do artigo 5º da nossa Constituição Federal. Mas o artigo 12 não para aí, não. O artigo 12, ele vai dizer que, além da tutela cabível, ali naquele caso concreto, repressiva ou preventiva, você ainda fará jus a uma indenização por perdas e danos. Você fará jus a uma indenização por perdas e danos. Ah, beleza. Então, peraí, além da tutela cabível ali, ou preventiva ou repressiva, eu ainda posso exigir uma indenização por perdas e danos. É isso? É isso? Sim. Você pode pleitear essa reparação. Ah, tá. Mas quem que vai pleitear essa indenização por perdas e danos? Evidentemente que quando o caput do 12 menciona essa possibilidade de tutela e a possibilidade de pleito de indenização por perdas e danos, evidentemente que o artigo 12 está se lembrando do lesado direto. Como assim? A pessoa que foi diretamente ofendida, não é mesmo? Está se lembrando aí do lesado direto. Mas peraí, o artigo 12, ele não se esquece. Do quê, professora? Ele não se esquece de que no caso concreto, poderão existir lesados indiretos. Lesados indiretos. Pessoas que indiretamente sofreram com aquilo ali. Ah, é, professora? Tem isso? Tem. E daí, olha o que eu estou te contando. Não é só o lesado direto que vai poder pleitear essa indenização. O lesado indireto também poderá pleiteá-la. Por quê, professora? Porque o lesado indireto terá sofrido aquilo que a gente vai denominar de dano-reflexo. Dano-reflexo ou por ricochete. Dano-reflexo ou por ricochete. Vocês já ouviram falar disso? Como assim? Veja um exemplo comigo, dano-reflexo ou por ricochete. Veja um exemplo comigo. O sujeito está chegando em casa, tarde da noite. Aí ele desce do seu carro para abrir o portão da garagem. Chega um assaltante e atira nele. O tiro atinge fatalmente, cai duro, morre lá na hora. Ele é o lesado o quê? Direto. Esse cara que acabou de morrer. Mas olhando bem para aquelas circunstâncias ali, é como se aquela bala tivesse batido nele, ricocheteado e reflexamente atingido a mãe dele que o esperava para o jantar. Não é mesmo? Você começa a perceber aí que existem lesados indiretos. É como se aquela bala tivesse atingido a mãe dele, ricocheteado e reflexamente atingido a mãe dele que o esperava para o jantar. Então veja que a partir desse exemplo bem grosseiro que eu dei, que você está percebendo nitidamente que existem pessoas que são consideradas lesadas indiretamente. E essas pessoas, elas terão sofrido aquilo que a gente chama de dano-reflexo ou por ricochete. O cara não atirou em mim, mas é como se essa bala tivesse atingido a mim. Assim disse a mulher do cara, assim disse a mãe do cara. Beleza, mas onde que eu vou chegar com vocês, professora? Quem pode ser considerado lesado indireto de tal modo a poder pleitear essa indenização por perdas e danos? O artigo 12, no seu parágrafo único, PU, parágrafo único, artigo 12, PU, parágrafo único, vai te contar quem são os lesados indiretos. Veja, é muito intuitivo, a gente nem precisaria abrir o parágrafo único do 12 para concluir quem pode ser considerado lesado indireto. Vou te perguntar aqui, primeiro, cônjuge. Cônjuge é lesado indireto? Claro que sim. Professora, parágrafo único do 12 só fala cônjuge, não fala do companheiro, da companheira. Companheiro, companheira, pode ser considerado lesado indireto? Nada obstante a omissão do parágrafo único do 12, a doutrina está tranquila em nos informar que o companheiro, a companheira, pode ser considerado lesado indireto? Sim. Inclusive, há um enunciado, que é o enunciado 275, 275 do CJF, enunciado 275 do CJF, que vai nos informar que a companheira, o companheiro é lesado indireto? Sim. Ok, então, cônjuge ou companheiro? Quem mais? Parentes na linha reta. Linha reta, ascendentes, descendentes, sem limitação de grau. Então, qualquer parente aí na linha reta. Na linha reta, sem limitação de grau. Então, pai, avô, bisavô, filho, neto, bisneto. Qualquer parente na linha reta. Professora, mas e parente na linha colateral? Vamos para o lado. Parente na linha colateral pode ser considerado lesado indireto? Pode também. Parente na linha colateral. Mas aqui haverá uma limitação de grau, que você deve guardar. Qual é? Até o quarto grau. Até o quarto grau. Prova quando cobre isso aqui, geralmente altera o grau. Põe lá, parente na linha colateral, até o segundo grau, até o terceiro grau. Não, é até o quarto grau. Então, tá bom, professora, vou memorizar. Vou memorizar os lesados indiretos. Aqueles que sofrem dando reflexo, dando por ricochete. Cônjuge ou companheiro. Companheiro, lembrando a doutrina que traz para a gente, as decisões dos julgados. Parente na linha reta, parente na linha colateral, até o quarto grau. Beleza. Mas eu sei qual é a sua dúvida nesse momento. Qual? Professora, se um ajuiza a ação, por exemplo, o cônjuge, a mulher do cara, o marido dela foi morto ali, a mulher pleiteia essa indenização. Significa que a mãe do cara não pode pleitear? Em outras palavras, professora, essa ordem que está no parágrafo único do artigo 12, é uma ordem que um exclui o outro? Resposta, não, claro que não. Nós vamos, inclusive, ter o enunciado 398, 398, do Conselho da Justiça Federal, que vai dizer que essas pessoas concorrem entre si. Enunciado 398, do CJF, que vai dizer para a gente que essas pessoas concorrem entre si. Então, você não pode dizer, ah, porque a mulher ajuizou, o pai da pessoa não pode ajuizar. Não, nada disso, pode também. Não há aí um que exclua o outro, são concorrentes entre si, enunciado 398, do CJF. Onde que você chegou comigo? Se você superou a cláusula geral de tutela aos direitos da personalidade, o que mais que a gente tem no Código Civil sobre os direitos da personalidade? Ah, professora, nós temos do 13 ao 21. É, e sabe o que o legislador faz do 13 ao 21? Hum, vou te contar. O legislador, nos artigos 13 ao 21, o legislador escolhe alguns direitos da personalidade e traz ali uma disciplina mínima para aquele direito da personalidade. Então, se a gente fosse fazer um mapeamento do que há no Código Civil, você pode fazer da seguinte maneira, olha só. Nos artigos 13, 14 e 15, 13, 14 e 15, o legislador cuida de um direito da personalidade. Qual? Integridade física. Integridade física, 13, 14 e 15. Aí ele chega no 16, não é mesmo? Então, do 16 até o 19, então 16, 17, 18 e 19, o legislador cuida de outro direito da personalidade. Qual? Nome, 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 nome. Depois do nome, também direito da personalidade, o seu nome é tão importante quanto a sua honra, quanto a sua integridade física, não é mesmo? Aí depois a gente chega no artigo 20. No artigo 20, o legislador se dedica à imagem, imagem, imagem. E aí o legislador fecha o papo sobre direitos da personalidade no Código Civil, lá no artigo 21, quando ele cuida da privacidade. Quando ele cuida da privacidade. Tudo bem. Ah, tá, beleza. Professora, fizemos um mapeamento, então, do que há no Código Civil do 13 ao 21. Beleza. Mas, professora, mas peraí, e se, porventura, eu tiver um outro direito da personalidade, que não são esses aí, tem um outro direito da personalidade meu, que foi lesado? Posso reclamar? Claro que você pode reclamar. Por que você pode reclamar? Porque o artigo 12 traz uma cláusula geral de tutela aos direitos da personalidade. Aqui o legislador escolheu alguns direitos da personalidade. Mesmo porque, ainda que não envolvesse o artigo 12, você tem lá o artigo 1º, inciso 3º da Constituição Federal, você tem lá o artigo 5º, inciso 5 e 10, protegendo os seus direitos da personalidade. Muito bem. Então, aqui o legislador, o que ele fez foi escolher alguns direitos da personalidade. Claro que a gente vai descer a análise de cada um desses artigos, pois deles decorrem muitos questionamentos, muitos problemas. Só que antes de descer a análise de cada um deles, eu quero que você tenha no seu cadernão um parágrafozinho aí, para falar de um tema bem recente, que é o quê? O direito, anota, direito de esquecimento. Direito de esquecimento. Direito de esquecimento. O que é isso, o direito de esquecimento? Ora, a doutrina vai se dividir, tem gente que acha ele oportuno, tem gente que acha que ele não deveria existir, eu vou contar aqui para vocês o que o pessoal vai dizer para a gente, o que a doutrina vai dizer para a gente. Mas antes disso, direito de esquecimento. Isso é um direito da personalidade? A doutrina também se divide nesse ponto. Se divide em que termos? Ora, parte da doutrina vai entender que o direito de esquecimento é um direito da personalidade autônomo. Direito da personalidade autônomo. Um direito da personalidade autônomo, mais um direito da personalidade que você tem. Outra parte da doutrina vai entender que o direito de esquecimento seria uma faceta, uma faceta de um direito da personalidade que a gente já conhece, que é a privacidade. A faceta, a faceta da privacidade, que é um direito da personalidade que a gente já conhece. Então, enfim, direito de esquecimento é um direito da personalidade? Dois posicionamentos. Primeiro posicionamento é um direito da personalidade autônomo. Segundo posicionamento, não, não é um direito da personalidade autônomo. É apenas uma faceta de um direito da personalidade que já existe e que a gente conhece, que é a própria privacidade que todo mundo tem. Ótimo. Mas e daí, professora? Por que veio esse tal de direito de esquecimento no nosso país? Pelo seguinte, todo mundo sabe que na sociedade, na nossa sociedade, na sociedade contemporânea, as informações, elas correm numa velocidade assustadora. Não é mesmo? Acontece uma coisa que o Brasil inteiro, o mundo inteiro, fica sabendo em um segundo. Ah, tá, as informações correm que é uma beleza. E aí, o que que acontece? Às vezes, aconteceu alguma coisa na sua vida que você quer deixar pra trás. Que você não quer que as pessoas fiquem sabendo, que a pessoa, quando joga o seu nome lá no Google, ela veja que aquilo ali aconteceu na sua vida há 15 anos, há 20 anos, há 30 anos atrás. Você não quer isso. Pode acontecer? Pode, você não quer. Aí surge a ideia do direito de você ser esquecido. Você tem o direito de ser esquecido. Então, o direito de esquecimento, vamos anotar aí sinônimos que podem aparecer em prova. Porque o nome, a terminologia direito de esquecimento é a terminologia mais comum, mas podem aparecer outras denominações. Tais como, olha que denominação bacana, direito de ser deixado em paz. Adoro. Direito de ser deixado em paz. Direito de ser deixado em paz. Tem outra denominação? Tem. Direito de ser deixado em paz. Outra denominação interessante. Direito de estar só. Direito de estar só. Colocados os sinônimos que podem aparecer em prova, você vai anotar o seguinte. Esse direito propõe, coloque assim, esse direito propõe que as pessoas que as pessoas tenham a prerrogativa de serem esquecidas pela opinião pública. Serem esquecidas pela opinião pública. serem esquecidas serem esquecidas pela opinião pública. E aí eu vou contar para vocês que o direito de esquecimento foi reconhecido no enunciado 531 531 do CJF. Eu tenho a redação do enunciado aqui, olha o que ele vai dizer para a gente. A tutela, enunciado 531 do CJF, a tutela da dignidade da pessoa humana na sociedade da informação inclui o direito ao esquecimento. eu vou te contar que o direito ao esquecimento, ele apareceu, nas primeiras vezes que ele apareceu no nosso país, ele apareceu ligado a casos, envolvendo casos criminais. Como assim? O cara praticou um crime lá atrás, às vezes ele já cumpriu pena, ele já pagou o que ele devia para a sociedade, só que ele não consegue se reintegrar na sociedade. Por quê? Porque quando jogam o nome dele no Google, contam toda a história da vida dele. Então perceba bem que, dentro dessa perspectiva de dignidade da pessoa humana, de o direito ao esquecimento ser um direito da personalidade, veio essa ideia. Não, espera aí, ninguém precisa saber da vida desse cara a esse ponto. E aí, onde que a gente vai chegar? E aí, pessoal, os tribunais superiores reconhecem? Reconhecem sim. Desde 2013, nós vamos ter decisões do STJ reconhecendo o direito ao esquecimento. Eu quero que vocês anotem duas decisões que foram aí representar o ponto de partida disso no nosso país. A decisão do RESP, Recurso Especial, RESP 1.335.153 do Rio de Janeiro. Então vou repetir, Recurso Especial 1.335.153 do Rio de Janeiro. Outra decisão também importante, RESP 1.334.097 também do Rio de Janeiro, tracinho Rio de Janeiro. Essas duas decisões, elas datam do ano de 2013. E por que eu fiz questão que vocês anotassem essas duas decisões? Porque essas duas decisões, como eu disse, representam um start, representam um ponto de partida da consolidação do direito de esquecimento no nosso país. Esses dois casos aí que eu mencionei dizem respeito à Rede Globo. A Rede Globo, então a Rede Globo transmitiu um programa em que foram duas situações diferentes, dois programas diferentes, em que relatou ali sobre uma pessoa que havia se envolvido ali no crime, mas essa pessoa havia sido absolvida e embora o programa tenha dito que essa pessoa tenha sido absolvida, essa pessoa pensou, puxa, isso já aconteceu, isso aconteceu em 1993, o que a Rede Globo está reavivando isso aqui, essa história, está me expondo aqui. Então, enfim, o STJ reconheceu aí o direito de esquecimento para essa pessoa. Então, foi caso mais ou menos assim, nessas duas decisões. Depois dessas duas decisões, nós tivemos outras decisões em que o STJ também reconheceu o direito de esquecimento. Então, o tema direito de esquecimento é um tema bastante interessante, uma vez que diz respeito à direito da personalidade, podendo ser considerado um direito da personalidade autônomo para parte da doutrina ou uma faceta de um direito da personalidade que a gente conhece, que é a privacidade da pessoa. Aí, nessa altura, você deve estar pensando puxa, a doutrina deve se dividir muito porque você deve ter uma parte da doutrina que elogia, que festeja o direito de esquecimento como deve haver uma outra parte da doutrina que vai o quê? Criticar o direito de esquecimento. Claro que existem pessoas que vão dizer não, mas peraí, aquela informação ali há um interesse público por trás daquilo ali, até para que aquilo ali não aconteça de novo. Então, claro que existe uma parcela da doutrina que vai criticar o direito de esquecimento. Mas, se aparecer não há prova, você já sabe o que é isso aí. Ok, superado o direito de esquecimento, vamos lá, vamos cuidar de cada um dos direitos da personalidade que estão disciplinados no Código Civil. E a gente começa cuidando da integridade física. Integridade física. Bom, o tema, o direito da personalidade e integridade física começa no Código Civil a partir do artigo 13. A partir do artigo 13. E o artigo 13 chega protegendo a sua integridade física quando ele diz o seguinte, salvo por exigência médica, está lá no artigo 13, salvo por exigência médica, é defeso. O que significa é defeso? É proibido, é defeso, é proibido o ato de desexposição do próprio corpo quando importar diminuição permanente da integridade física ou contrariar os bons costumes. como assim? Traduzindo o artigo 13. O artigo 13 está te dizendo o seguinte, olha, você tem duas orelhas e entende que uma não serve pra nada, você quer arrancar essa orelha, pode? Claro que não, meu amigo. Eu me lembro de uma aluna do curso, ela me contou que o tio dela sentia uma dor pavorosa no braço, aquelas dores que o cara sente desde a infância, já foi tudo quanto é médico, tomou tudo quanto é remédio, a dor não curava de jeito nenhum. Aí esse tio dela levantou um dia da cama e falou, quer saber, hoje eu vou arrancar meu braço. Porque eu prefiro viver sem um braço do que viver com um braço que só me traga dor. Pois bem, ele levantou da cama, se dirigiu ao hospital, chegou lá pro hospital, pro médico, falou, doutor, o negócio é o seguinte, é isso, isso e isso, tem muitos anos que eu sofro com essa dor, eu tô pedindo ao senhor que só arranque meu braço. Eu assino qualquer papel autorizando. Vocês acham que o médico ou o hospital arrancou o braço do cara? Claro que não, porque é defeso, é proibido o ato de disposição do próprio corpo quando importar a diminuição permanente da integridade física ou contrariar os bons costumes. Ah, tá bom, mas deixa eu te contar uma coisa, você que tá se preparando aí pra concurso, você vai ler muito artigo, muito, muito, muito artigo, a gente não foge aqui daquela ideia que mesmo para os concursos mais sofisticados como magistratura, MP, procuradorias, o que cai em primeira etapa, sobremaneira aí é o quê? Lei, não é mesmo? Lei, você tem que conhecer os artigos aí, tô falando de direito civil com os artigos do código civil. No que você vai ler muitos artigos, toda vez que você pegar um artigo e ler a palavrinha salvo nesse artigo, você pega aquela sua caneta amarelona e grifa, por quê? Olha a maldade aí do concurseiro. Porque se você encontrar aquela palavrinha salvo naquele artigo, se aquele artigo aparecer em prova, o que vai aparecer na prova? O salvo. Então o 13 começa dizendo salvo por exigência médica e é defesa o ato de disposição do próprio corpo. Então, peraí, eu não posso dispor do meu corpo, salvo por exigência médica. Opa, uma exceção. Se o médico exigir, é possível a disposição da integridade física? Por exemplo, o sujeito sofreu um acidente, chega lá no hospital, o médico vira, opa, nós temos que arrancar a perna desse cara aqui, porque senão ele vai morrer aqui. Temos que arrancar, arrancar a perna dele. Beleza, pode? Pode. Claro que pode. Exigência médica. E é dentro dessa perspectiva de exigência médica que chega o caso do transexual. Por quê? Porque o que o transexual ele quer muito na vida dele? Ele quer adequar o seu sexo anatômico ao seu sexo psicológico. E a pergunta é, quando você lê pela literalidade do artigo 13, pela literalidade do artigo 13, será que o transexual poderia se submeter a uma cirurgia de transgenitalização? Poderia ou não? Lê de novo o 13, ele diz assim, com a pontinha do dedo, salvo por exigência médica, é defeso, é proibido o ato de disposição do próprio corpo quando importar diminuição permanente da integridade física ou contrariar os bons costumes. Pela literalidade, o transexual poderia se submeter a uma cirurgia de transgenitalização? Não. Pela literalidade, não. Mas quando entrou em vigor o Código Civil de 2002, os doutrinadores já perceberam isso, falaram, opa, tem um problema aqui. Por quê? Porque esse artigo, então, não está deixando o transexual se submeter à cirurgia de transgenitalização. O que não é correto. Por quê? Porque o transexual também tem esse direito à felicidade. Ele quer ser feliz. E se ele será feliz assim, ele tem que se submeter à cirurgia de transgenitalização e o Estado tem que deixar isso. Bom, eis que aquelas reuniões que aconteceram lá em Brasília, que resultaram nos enunciados do CJF, eis que na primeira jornada de direito civil aprovou-se o enunciado número 6. E o que o enunciado número 6 vai dizer para a gente? Ele vai dizer assim, por exigência médica, está lá no enunciado número 6, por exigência médica, deve-se entender tanto para bem-estar físico quanto para bem-estar o quê? psíquico, psíquico. Há uma exigência médica de que o transexual seja submetido a uma cirurgia de transgenitalização para que ele tenha bem-estar o quê? Psicológico. Então, percebam bem que esse enunciado já chega claramente reconhecendo para a gente essa possibilidade de cirurgia. Só que no nosso país tudo é tão difícil, não é, pessoal? O que aconteceu? Resolução do Conselho Federal de Medicina para disciplinar essa ideia do transexual, porque a coisa não é feita de um dia para o outro, essa pessoa vai ser acompanhada por uma equipe multidisciplinar com endocrinologista, psicólogo, psiquiatra, para verificar se de fato essa pessoa é transexual, para ver se de fato essa pessoa tem que se submeter a essa cirurgia. Está certo? Só que o que acontecia? A pessoa, ela era submetida à cirurgia? Então, por exemplo, um homem transexual era submetido à cirurgia de transgenitalização e chegava num curso igual esse aqui, ah, vim fazer matrícula, ele com aspecto fisionômico todo feminino, chegava ali no balcão do ProLabore, documenta, ele tirava uma carteira de identidade que tinha uma foto masculina, um nome masculino, um designativo sexual masculino e aquilo gerava para ele um constrangimento enorme. Por quê? Porque mudava o sexo, mas não conseguia mudar o nome. Olha que coisa óbvia, se mudou o sexo tem que mudar o nome, porque esse cara vai sofrer constrangimento. E aí o que acontece? Aí veio um outro enunciado, que é o enunciado 276 do CJF. E aí esse enunciado 276 do CJF vai deixar claro, olha, quase desenhou, olha, mudou o sexo, beleza, tem que mudar o nome, tem que mudar o designativo sexual, porque senão essa pessoa vai sofrer constrangimento. Então nós temos dois enunciados do Conselho da Justiça Federal que vão nessa senda aí. Tá, professora, STJ, ora, o STJ foi na senda da doutrina, reconhecendo o que esses enunciados diziam. Então nós vamos ter aí manifestações, duas decisões importantíssimas, lá nos informativos 411 e 415, informativos 411 e 415 do STJ, em que reconheceram, sim, é possível a cirurgia de transgenitalização enunciados 411 e 415. Desculpe, informativos, estou falando enunciado, é informativo do STJ, informativo, vou até escrever aqui, nos informativos, informativos, nos informativos 411 e 415 do STJ, a gente encontra decisões em que o STJ reconheceu tudo que está aqui nesses dois enunciados que eu mencionei anteriormente. Até que veio mais uma discussão no nosso país sobre o transexual? Essa aí é relativamente recente. Qual? Beleza, então vai mudar o nome do transexual, né? Tá, mas o transexual obrigatoriamente tem que ter feito a cirurgia de transgenitalização? A gente já falou sobre isso quando a gente estava falando do nome. Tem que obrigatoriamente ter feito a cirurgia? Não. Então você vai concluir isso aqui dizendo o seguinte, para o STJ e para o STF não é obrigatória para o STJ e para o STF não é obrigatória a cirurgia a cirurgia de transgenitalização não é obrigatória a cirurgia de transgenitalização para que ocorra alteração, para que ocorra alteração no nome do transexual. Então para o STJ e para o STF não é obrigatória a cirurgia de transgenitalização para que ocorra a alteração no nome do transexual. Claro, né pessoal? Porque o STF e o STJ entenderam o seguinte, às vezes aquela pessoa é transexual, mas por algum motivo ela não pode se submeter à cirurgia, até por um problema de saúde, porque se ela se submete à cirurgia o risco dela morrer é grande, então não vai haver cirurgia. Mas ela continua a ser transexual e ela merece alterar o nome? Merece. Então essa seria a ideia. Então sobre transexual são esses os pontos importantes que podem ser cobrados numa prova dissertativa sobre o transexual. Você tem que colocar toda essa evolução e informar que esses enunciados estão promovendo uma releitura do artigo 13, porque pela literalidade do artigo 13 o transexual não poderia se submeter à cirurgia de transgenitalização. Então esses enunciados promovem uma releitura desse artigo 13. Muito bem, então volta no artigo 13. Como é que o artigo 13 diz para a gente saindo ali da esfera do transexual? Salvo por exigência médica é defesa o ato de disposição do próprio corpo. Você não pode dispor do seu corpo, exceto por exigência médica e dentro da ideia de exigência médica que veio a ideia do transexual. Mas professora, então a exceção em que eu vou poder dispor da minha integridade física é a exigência médica. Tudo bem. Mas só exigência médica? Não. Tem uma outra situação que você vai poder dispor do seu corpo. Qual que é a outra situação? Você sabe qual? Doação de órgãos. Então embora o caput do 13 não diga, é possível a disposição do próprio corpo para doar órgãos. Em caso de doação de órgãos. Quando a gente fala de doação de órgãos, a doação de órgãos, eu vou te contar que ela vai acontecer de duas formas no nosso país. Como assim que a doação de órgãos vai acontecer no nosso país? Existe a doação de órgãos por ato inter vivos. Então existe a doação de órgãos por ato inter vivos. mas também existe a doação de órgãos causa mortes. Causa mortes. Como assim professora? Ora, essas expressões por ato intervivos ou por causa mortes, o que elas querem dizer para a gente? Eu digo assim, vou fazer não sei o que lá por ato intervivos. Significa que eu estarei buscando efeitos daquilo ali comigo, viva. Estou fazendo isso por ato intervivos. Estou buscando efeito comigo, viva. Agora se eu falo, não, vou fazer isso aqui por causa mortes, eu quero os efeitos, mas depois da minha, morte. Essa é a ideia. Vamos trazer essa terminologia aqui para a ideia de doação. Doação de órgãos de órgãos por ato intervivos. Significa uma pessoa viva querendo doar os seus órgãos. Pode, pode, pode. E isso é reconhecido pelo Código Civil, não no caput do 13, porque a gente leu o caput do 13 bem umas três vezes aqui, a gente não encontrou menção à doação de órgãos, mas no parágrafo único, PU, parágrafo único do artigo 13. Parágrafo único do artigo 13. E daí que o parágrafo único do artigo 13 vai reconhecer sim a doação de órgãos por ato intervivos, mas vai remeter esse papo a uma lei especial, que é exatamente a lei 9434 de 97. Lei 9434 de 97. Então, essa lei 9434 de 97, do que ela cuida? Ela cuida da doação de órgãos, do transplante de órgãos. Então, você pensa, poxa professora, mas se a pessoa doar órgãos com ela viva, ela vai morrer. Não necessariamente. E aí, essa lei aqui, que o Código Civil nos remeteu a uma lei especial, eu estou te contando que a lei especial é exatamente essa aqui, essa lei vai trazer os limites de como vai ser feita essa doação de órgãos por ato intervivos. Claro que não interessa estudar essa lei agora, mas enfim, só para matar a curiosidade. De acordo com essa lei, você pode doar órgãos duplices, então você tem lá dois rins, pode doar um. E tecidos renováveis, tecidos renováveis, você também pode doar, por exemplo, medula óssea, pode doar. Então, perceba comigo que é possível a doação de órgãos por ato intervivos? Sim, mas tem que obedecer lei especial, que é essa lei de doação de órgãos. ah, beleza, professora, mas peraí, professora, eu quero doar órgãos, massa, mas depois que eu morrer? Depois que eu morrer eu dou, não é boa, mas depois que eu morrer? Pode? Pode também! E aí, o artigo 14 do Código Civil vai trazer a doação de órgãos causa-mortes. Artigo 14 do Código Civil. Claro que o artigo 14 traz mais uma redação importante, que eu vou lê aqui para vocês várias vezes, vamos dissecar esse artigo 14 aí, mas eu já vou te contando, doação de órgãos causa-mortes não se exaure na redaçãozinha do artigo 14 do Código Civil, não. A doação de órgãos causa-mortes também é regulada pela lei especial, então tem informações dessa lei especial aqui, já que essa lei cuida da doação de órgãos, seja por ato intervivos ou causa-mortes. Mas o que vai nos interessar neste momento? olha aqui o artigo 14, que cuida da doação de órgãos, causa-mortes. O artigo 14, cobrado várias vezes em prova, o artigo 14, ele começa te dizendo o seguinte, olha o início dele, ele começa dizendo assim, é válida, é válida, é válida o quê? É válida com objetivo científico, científico ou altruístico à disposição gratuita do próprio corpo no todo ou em parte para depois da morte. Então, olha só, três informações importantes eu encontrei aí. Você tem um legislador que está falando que uma coisa aí é válida, o que é válida? A disposição gratuita do próprio corpo, no todo ou em parte para depois da sua morte. Mas você tem que ter um desses dois objetivos aqui. Quais são os objetivos? Ou científico ou altruístico. Como assim objetivo científico? Ah, objetivo científico, ah, eu quero doar órgãos para a faculdade de medicina para ver pesquisa, pesquisa de cura de doenças, eu dou, não é boa. Meu objetivo é o quê? Científico. Maravilha. Não, eu quero doar órgãos por caridade, salvar vidas. Seu objetivo é o quê? Altruístico. Por altruísmo, caridade, você está fazendo aquilo ali. Então, veja, doação de órgãos no nosso país, um desses dois objetivos, ou científico ou altruístico. Assim diz o artigo 14 do Código Civil. Aí, essa sua doação será válida. Ah, tá, professora, mas é então que eu posso dispor com um desses dois objetivos, científico ou altruístico. professora, eu podia levar uma grana, não poderia, não. Não, pelo amor de Deus, não. Veja comigo que a disposição há de ser necessariamente o quê? Gratuita. Aí, a gente já viu em prova de concurso aquela assertiva que diz o seguinte, tá, a disposição é gratuita, mas se o objetivo for científico, a disposição pode ser onerosa. Pode? Não. Seja a finalidade científico ou altruística, a disposição sempre será gratuita, mesmo porque a nossa Constituição Federal de 88, lá no seu artigo 199, veda a venda de órgãos, a comercialização de órgãos. Então, a própria Constituição Federal de 88 proíbe a venda, a comercialização de órgãos no nosso país. Então, a disposição há de ser sempre gratuita, não interessa o seu objetivo. Mas vem cá mais comigo, onde que eu vou chegar com vocês? Imagine que eu vá até um cartório e naquele cartório eu faço um documento, um documento em que eu informe que eu sou doadora de órgãos. Tudo bem? Informei isso naquele documento. Aí, passaram-se dois anos na minha vida, não morri ainda, passaram-se dois anos na minha vida, eu sofro um dessabor, uma frustração afetiva, emocional, e aí eu penso assim, quer saber, o ser humano não vale nada, quer saber, não vou doar mais órgãos, não sou mais doadora de órgãos. A pergunta é, eu posso revogar, revogar, é possível a revogação daquela disposição que eu fiz um dia dizendo que eu era doadora de órgãos? Claro, claro que é possível essa revogação, e essa revogação, ela pode ocorrer a qualquer tempo, está lá no parágrafo único do artigo 14, do código civil, artigo 14, PU, parágrafo único, então a qualquer momento você pode revogar isso aí. Outro detalhe interessante, a lei que cuida da doação de órgãos, a lei 9.4, isso aí você vai colocar em observação para mim, tá? Óbvio. Olha só, a lei 9.4, 3.4 de 97, lá no seu artigo 4, lei 9.4, 3.4 de 97, lá no seu artigo 4, exige, exige a autorização da família. Então o cara morreu, e aí vem lá a dúvida, está ali, morte encefálica e tudo, né? E aí vem lá a dúvida, vamos doar órgãos ou não vamos doar órgãos? De acordo com esse artigo 4, a família tem que autorizar a doação de órgãos, todo mundo sabe disso, a família tem que autorizar, ah, pode doar, não, não pode doar. A família autoriza, mas onde que eu quero chegar? Aqui a família tem que autorizar disso, todo mundo sabe, a questão é, vamos imaginar que a família se manifeste em um sentido, e o falecido quando estava vivo, ele tinha se manifestado em outro sentido. Por exemplo, o falecido já havia dito para todo mundo, já tinha feito até documento nesse sentido, de que ele era doador de órgãos. Aí ele morreu. Aí a família vira e fala, não, nós não queremos deixar essa doação de órgãos acontecer, não. A pergunta é, o problema que surge é quando há o que? Essa discrepância na manifestação de vontade do falecido, é uma manifestação de vontade da família. Família quer uma coisa, o falecido quer outra. Qual vai prevalecer? Qual vontade vai prevalecer? A do falecido ou a vontade da família? O que vocês acham? Do falecido ou da família? Nós vamos ter um enunciado do Conselho de Justiça Federal, anota no cadernão. Puxa uma setinha nesse artigo 14, coloca do início, professora, eu quero ter um caderno completo, essa é a minha fonte de estudo mais razoável, mais prática. Coloca uma setinha e anota o seguinte, esse artigo, esse artigo exige, esse artigo exige a autorização dos parentes, esse artigo exige a autorização dos parentes para que ocorra a doação de órgãos pós-mortem, depois da morte. para que ocorra a doação de órgãos pós-mortem, depois da morte. Tá, então esse artigo exige a autorização dos parentes, para que ocorra a doação de órgãos pós-mortem. Entretanto, 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 problema surge, entretanto, problema surge quando há, há com H, tá? Problema surge quando há discordância, problema surge quando há discordância entre a manifestação de vontade do falecido e dos parentes. Então, problema surge quando há discordância da manifestação de vontade do falecido e dos parentes. Do falecido e dos parentes. Ponto. Nesse caso, nesse caso, de acordo com, nesse caso, de acordo com o enunciado 277 do CJF, nesse caso, de acordo com o enunciado 277 do Conselho da Justiça Federal, enunciado 277 do CJF, irá prevalecer, irá prevalecer a manifestação de vontade do falecido. Nesse caso, irá prevalecer a manifestação de vontade do falecido. Ponto. Já tive aluno que já chegou assim para mim, professora, o trabalho no âmbito da saúde, na prática, não aplica o enunciado. Infelizmente, verdade, na prática, não aplicam o enunciado, querendo agradar a família, acatam ali, os profissionais da saúde, acabam acatando a vontade dos parentes para não gerar uma confusão maior e tudo e tal. Mas, enfim, se aparecerem em prova, para a prova, não vamos levar para a vida prática, não, para a prova, se aparecer em prova, se houver discordância, a manifestação de vontade prevalece, de acordo com esse enunciado, deve prevalecer a vontade do falecido. Muito bem. Olha o que você fez aqui comigo. Se você está estudando a integridade física, você analisou o caput do 13, o parágrafo único do 13, o 14, e aí você chega no último artigo do Código Civil que cuida da integridade física, que é exatamente o artigo 15. E esse artigo 15, ele chega exatamente com a seguinte redação, olha a redação lá do artigo 15, ele diz assim, ninguém, 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 pode ser constrangido a submeter-se com risco de vida a tratamento médico ou a intervenção cirúrgica. Vamos traduzir esse artigo 15? Numa interpretação superficial, o que esse artigo 15 está querendo dizer é o seguinte, olha, o cara, ele vai ter, o paciente, ele vai ter que se submeter ali a uma cirurgia, a um determinado tratamento, é necessário que a informação seja passada a ele para que ele autorize ou não. Essa é a informação superficial do artigo 15, é isso que o artigo 15 está te dizendo. O paciente, olha a ideia do artigo 15, o paciente não é aquela plasta, a plasta do paciente, não vamos nem escutar esse cara aqui não, paciente antes de tudo cliente, paciente tem autonomia privada para decidir se quer aquele tratamento ou não. Então, você começa anotando no artigo 15 que o artigo 15 cuida da autonomia privada do paciente. Artigo 15 cuida da autonomia privada do paciente. Ponto. Veja que quando eu trago essa informação inicial, eu estou aí com uma análise superficial, promovendo uma análise superficial do artigo 15. Se esse artigo 15 aparecer em prova, está certo, prova de múltipla escolha, ninguém pode ser constrangido a submeter-se com risco de vida a tratamento médico ou a intervenção cirúrgica, certo? Isso está no código civil. A ideia é a promoção da autonomia privada do paciente. Massa, beleza, mas onde que a gente vai chegar? Quando a gente lê pela terceira vez esse artigo, a gente já começa a pensar em alguns problemas. Por quê, professor? Porque a gente cai logo naquele caso do sujeito que sofreu um acidente e aí ele chega ao hospital, ele foi socorrido, foi levado ao hospital e ele precisa muito se submeter a uma transfusão de sangue, senão ele vai morrer. E aí o médico diz, opa, vamos promover transfusão de sangue, transfusão de sangue, vamos fazer transfusão de sangue. e aí o paciente que estava são ou então a família dele, já que ele não estava são, a família dele vira e fala assim, não, ou ele mesmo, não, não me submeta às transações. Mas você vai morrer? Não, eu não quero, eu prefiro morrer. Por quê? Não, porque eu professo uma religião, eu sou testemunha de Jeová e eu não quero, pela minha religião e eu tenho liberdade religiosa, é um direito fundamental que eu tenho, que está no artigo 5º da Constituição Federal, essa liberdade religiosa no nosso país, pela religião que eu professo isso não é adequado, então eu não quero, eu prefiro morrer. Ou então a própria família do cara fala, não, não vamos autorizar aí a transfusão de sangue. E aí o que acontece? De acordo com o artigo 15, aquilo deve ser acatado, não é mesmo? E aí o paciente morre. Opa, o paciente morreu. Aí chega a mãe do paciente, que não era testemunha de Jeová, ajuiza uma ação contra o hospital, contra o médico, falando que houve uma negligência enorme e que dane-se esse artigo 15 e o que importa é que ela perdeu o filho dela. Olha o problema que a gente está diante dele, pessoal. Olha como é que a coisa não é tão simples assim. Bom, esse problema que eu aventei aqui agora nos remete a sair dos muros do direito civil, dos lindes, dos limites do direito civil e adentrar o direito constitucional. Por quê? Porque quando a gente estiver em prova diante de um problema desse, a gente está diante, você já vai informando para o seu examinador, e isso pode ser cobrado em uma segunda etapa, que há ali o que? A chamada colisão de direitos fundamentais. Então, você está fazendo a sua prova lá, segunda etapa, promotor de justiça, magistratura, aí colocam lá na prova exatamente essa historinha que eu te contei aqui. Ah, o sujeito sofreu um acidente, precisa haver transfusão de sangue, o paciente não quer a transfusão de sangue porque ele professa essa religião, ele é testemunha de Jeová, mas o médico quer a transfusão de sangue, e aí o que deve prevalecer? E você pensa, meu Deus do céu, o que eu vou responder aqui? Bom, nós estamos, a primeira coisa que você vai informar na questão é que há naquele caso concreto uma colisão de direitos fundamentais. Como? Quais são os direitos fundamentais que estão colidindo, que estão se digladiando nesse caso concreto? Nós temos a vida, que é um direito fundamental, versus, então o médico está ali pela vida do cara, não, esse cara tem que viver e tudo. Mas o paciente, ele se pauta na sua liberdade religiosa. O paciente se pauta na sua liberdade religiosa para negar a promoção daquele procedimento, eu não quero esse procedimento, prefiro morrer. E às vezes você está assistindo essa aula, você está olhando para isso e pensando o seguinte, ah, professora, é óbvio que deve prevalecer a vida. Não, não é tão óbvio assim, às vezes para você é óbvio que a vida deve prevalecer, mas às vezes para o seu colega que está do seu lado, a liberdade religiosa é que deve prevalecer. Está vendo a gravidade da discussão? Então, o que mais que você vai escrever na sua prova? Você vai dizer, você vai constatar que há uma colisão de direitos fundamentais, esse é o nome do problema que a gente encontra naquele caso concreto, e como solucionar isso? Você anota na sua resposta que nós estamos num Estado democrático de direito. Nós estamos num Estado democrático de direito. E num Estado democrático de direito, não existem direitos absolutos. Direitos absolutos. No Estado democrático de direito, não existem direitos absolutos. Quando a gente fala que não existem direitos absolutos, a gente está querendo dizer que a gente não pode dizer que um direito é melhor do que o outro. Às vezes, para você, um direito é melhor do que o outro, para o seu colega, o outro direito é que é melhor. Nós estamos vivendo em uma sociedade extremamente plural, extremamente aberta, cada um pensa de um jeito. E daí, o que acontece? No Estado democrático de direito, você anotou que não existem direitos absolutos. Vale dizer, os direitos são relativos. Há uma relativização dos direitos. E essa tese tem aumentado muito, ela tem sido crescente no nosso país. Isso que eu estou te contando, inclusive o STF entende assim, o Supremo Tribunal Federal entende assim, então os direitos são relativos, não existem direitos absolutos. Então não dá para dizer que um é melhor do que o outro. Então se você anotou que há uma relativização dos direitos fundamentais, qual seria a saída do caso concreto? Aplicar-se um critério, critério da ponderação. Critério da ponderação. O STF diz isso para a gente. Nós vamos aplicar naquele caso concreto o critério da ponderação. Nossa, coitado do juiz do caso concreto. Porque o juiz do caso concreto ele vai ponderar, vai ponderar qual direito fundamental deverá o quê? Prevalecer. Se é a vida ou se é a liberdade religiosa. Irá dizer lá Pablo Stolz, Rodolfo Pamplona, de fato é o critério da ponderação. Mas é claro também que qualquer posicionamento que se adotar aqui não vai agradar a todos. Qualquer coisa que se diga sobre o tema não vai agradar a todo mundo. Então, para a prova você leva que é o critério da ponderação que deve ser aplicada. Então, o juiz do caso concreto vai ponderar qual o direito que deve o quê? Prevalecer. Mas, a essa altura você deve estar pensando o seguinte, poxa, professor, mas que coisa, né? Se for uma situação emergencial, não dá nem tempo de perguntar para o juiz, né? Imagina, a gente pedir um advogado do hospital pedindo ao juiz para o juiz analisar escorrendo ali na pressa danada para haver ou não a transfusão. Verdade. Você levou para a prova que os direitos fundamentais não são absolutos, que eles são relativos, que deve se aplicar ao critério da ponderação. Mas, para concluir a sua resposta, há um posicionamento doutrinário, e aí você vai anotar isso no cadernão, que isso é um posicionamento doutrinário, isso não é uníssono, não, mas é um posicionamento bem interessante, que vai dizer o seguinte, coloca lá, A com H aí. Há um posicionamento doutrinário, há um posicionamento doutrinário que informa, há um posicionamento doutrinário que informa que, em caso de paciente menor, em caso de paciente menor, e ou, e barra ou, em caso de paciente menor, e ou, situação emergencial, em caso de paciente menor, e ou, situação emergencial, em caso de paciente menor, e ou, situação emergencial, deverá ser feita a transfusão de sangue, deverá ser feita a transfusão de sangue, deverá ser feita a transfusão de sangue, de modo que, de modo que, a ponderação, de modo que, a ponderação teria cabimento, de modo que, a ponderação teria cabimento para situações não emergenciais, claro, porque aí dá tempo, do juiz se manifestar, para situações não emergenciais, e que não envolvesse paciente menor, e que não envolvesse paciente menor, situações não emergenciais, e que não envolvesse paciente menor, ponto final. Então, vamos ajustar uma resposta aqui para uma pergunta, na prova aberta, na questão, a prova dissertativa ou até mesmo a prova oral, o que você tem que apontar para o seu examinador? Quando o seu examinador pergunta, conta essa historinha para você e pergunta o que deve prevalecer, ele não quer saber para qual time que você torce, se é para o time da vida ou se é para o time da liberdade religiosa, não, o seu examinador não está interessado nisso, o seu examinador está interessado em saber se você sabe que a gente está no Estado Democrático de Direito, que os direitos não são absolutos, os direitos fundamentais não são absolutos, que eles são relativos, que o STF entende que deve ser aplicada a técnica, o critério da ponderação e que há ainda um posicionamento doutrinário que vai dizer o seguinte, claro que a técnica é da ponderação, mas a técnica da ponderação, ela só vai produzir efeitos, ela só vai ser eficaz se a gente estiver diante de uma situação que não seja emergencial e que não envolva paciente menor, ok? Aí você dá uma resposta bem completa ali para o seu examinador, ele vai ficar satisfeito com a sua resposta. Muito bem, com isso, olha o que você fez comigo, você analisou o 13, o 14 e o 15, todos os artigos que versaram sobre integridade física aí no Código Civil. Segura só um pouquinho, porque eu só tenho nove minutos ali para terminar, mas aí o que acontece? quando você pega o Código Civil, na sequência você tem o 16, o 17, o 18 e o 19, e o que esses artigos cuidam? Eles cuidam de um direito da personalidade chamado de nome. Direito da personalidade chamado de nome. Mas espera aí, nós já estudamos o nome? Já, já estudamos o nome, inclusive já lemos artigo por artigo desse aqui e fizemos uma análise de cada um deles, então a gente não precisa falar mais nada sobre esses artigos. Aí você chega num direito da personalidade chamado o quê? Imagem, imagem. E a imagem está no Código Civil lá no artigo 20, artigo 20. No que você está anotando artigo 20 aí no seu cadernão, você já coloca aí o número de uma ADIM, que a gente deve analisar certamente na próxima aula, ADIM 4815, só para a gente não se esquecer que tem essa ADIM acerca desse artigo. E aí eu vou explicar o que essa ADIM está querendo dizer, mas eu vou explicar na próxima aula. Mas antes disso, quando a gente fala em imagem, em cinco minutos eu vou fechar para vocês, quando a gente fala em imagem, eu quero que você já leve para a aula que vem, porque a gente vai bater um papo longo aqui sobre a imagem, eu quero que você leve para a aula que vem que quando a gente fala em imagem, a imagem, ela vai se manifestar sob três perspectivas. A imagem que vai merecer proteção é a imagem sob três perspectivas. Como assim, professora? É que existe a chamada imagem, anota no seu cadernão, retrato, imagem, retrato. O que é isso? Imagem, retrato. É a imagem que a gente lembra inicialmente quando a gente fala de imagem. Dois pontos, anota. se traduz nos aspectos fisionômicos, se traduz nos aspectos fisionômicos, se traduz nos aspectos fisionômicos de uma pessoa, de uma pessoa. Se traduz nos aspectos fisionômicos de uma pessoa. De modo, de modo estático, de modo estático, aí você vai colocar entre parênteses fotografia, não é fotografia. Então se traduz nos aspectos fisionômicos de uma pessoa de modo estático, entre parênteses, fotografia, uma foto, fecha parênteses. Ou dinâmico. Dinâmico. Coloca entre parênteses um vídeo. Um vídeo. Então olha só. Quando eu falo que a imagem de uma pessoa merece proteção, estou me lembrando inicialmente da chamada imagem-retrato. Que se traduz nos aspectos fisionômicos de uma pessoa que podem estar ali naquela fotografia ou estar ali naquele vídeo. Tudo bem. Mas existe também a imagem numa segunda perspectiva. Que é a chamada imagem-atributo. Que também merece proteção. E o que é a imagem-atributo? Dois pontos. Anota. Imagem-atributo é a repercussão social da imagem. Imagem-atributo é a repercussão social da imagem. É a repercussão social da imagem. Como assim? Para ilustrar bem essa ideia da imagem-atributo e de que ela merece proteção. Todo mundo sabe que no início da década de 80 a Xuxa gravou um vídeo com conteúdo erótico, com conteúdo pornográfico. E aí o que a Xuxa fez? Muitos anos depois, quando a Xuxa enriqueceu, ficou famosa, o que ela fez? Ela requereu judicialmente que aquele filme dela não fosse mais exibido, que não fosse mais comercializado. E ela alegava que ela merecia proteção. A imagem dela, a imagem-atributo dela. Ela dizia que a pessoa que ela era hoje não era aquela pessoa do início da década de 80, que hoje ela gozava de respeito perante os jovens, perante as crianças, não é mesmo? Então, eu dei esse exemplo aqui da Xuxa porque esse foi o grande mote da discussão dela. Ela se pautava na imagem atributo dela, na repercussão social da imagem dela e, portanto, ela merecia proteção. Esse caso, teve uma série de alterações ao longo dele, ocorridos, foi feito acordo, aí o cara que, o editor do vídeo, descumpriu o acordo, aí depois, um monte de coisa aconteceu nesse processo. Mas eu lembrei desse processo para lembrar da proteção à imagem, atributo. Vale lembrar ainda que a imagem se manifesta numa terceira perspectiva. Qual? A chamada imagem-voz. Imagem-voz. Como assim imagem-voz? Anote. Se traduz, se traduz no timbre de voz da pessoa. Se traduz no timbre de voz da pessoa. Como assim? Quando a gente fala que a imagem de uma pessoa merece proteção, nós vamos enxergar a imagem amplamente. Até na voz do cara eu enxergo a imagem dele. Quando você escuta, a pessoa te liga, independentemente de você ter visto ali de onde vem a ligação, você escutar a voz daquela pessoa, você fala, essa aqui é a voz do fulano, essa aqui é a voz do Beltrano. Então, imagine que eu pegue a voz do Silvio Santos, coloque na minha propaganda. Claro que eu não posso fazer isso se ele não me autorizou. Ah, mas você não mostrou a cara do Silvio Santos. Não mostrei. A imagem retrato dele. Mas eu coloquei a imagem e voz dele ali. A imagem e voz dele também merece proteção. Então, na próxima aula, nós vamos estudar a imagem, nós vamos falar dessa ADIM, mas, para tanto, eu preciso que vocês compreendam que a imagem hoje ela deve ser vista sobre essas três perspectivas. Imagem e retrato, imagem e atributo, imagem e voz. Então, na próxima aula, a gente continua esse papo sobre os direitos da personalidade. Um grande abraço. até o próximo encontro. Tchau, tchau. Tchau, tchau.